Bom, galerinha, esse episódio aqui tá super especial, porque vocês não fazem ideia de quem apareceu nesse episódio O meu pai, ele voltou, e o meu avô Naruto apareceu nesse vídeo Então, meu, se vocês querem que ele pare de se pedir nos próximos vídeos, deixem muito like no vídeo Se esse vídeo chegar a 15 mil gostei, eles vão aparecer em todos os vídeos, pode ser? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, porque é muito importante, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus do céu, mais um dia, será que é hoje o dia que meu pai vai vir mesmo? Ai, meu Deus do céu, eu dou muito animado pra isso Mas, que desenho é isso que colocaram no meu quarto que eu não faço ideia Ai, meu Deus do céu, o que as pessoas ficam fazendo enquanto eu tô dormindo aqui? Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, meu avô, acho que ele não tá por aqui Onde que ele tá? Ele chegou E aconteceu tudo isso aqui, entendeu? Tudo isso, e tá indo de bem até Mas não sei se o Saruto vai aguentar muito tempo, assim, resistindo a essa nova amiguinha dele lá que ele viu Ai, meu Deus do céu Sabe que ele é forte também, né, tio Sasuke? É, então, eu sei que ele é forte Ele é forte, mas a gente tem que cuidar Imagina se o Saruto sai de controle E ele sabe já sobre aquela besta de 10 caldas dentro dele? Eu contei ontem sobre isso, mas... Você contou pra ele! Não era pra você ter contado! Eu contei ele! Sabe por que eu contei? Por quê? Porque ele foi sequestrado por um... Otsutsuki! E você deixou ele ser sequestrado por um... Otsutsuki! Eu não... Ele... Ele pausava o tempo E o... Saruto? É... Papai... Papai... É... Não é um clone, né? Deixa eu ver, não é um clone, né? Não, não é um clone Deixa eu ver... Não, não, vai bater nele! Ah! Ah, falei que era um clone? Até desapareceu! Atrás de você! Ai, filho... Você sempre vai achar que eu sou um clone, né? Sou eu de verdade! Eu voltei pra morar com você agora! Você voltou realmente? É... É você mesmo... É ele mesmo, vovô? É... É ele mesmo! E por que você ficou todo esse tempo fora? Por quê? Saruto, bons modos com seu pai! Não, eu quero saber por que ele ficou todo esse tempo fora! Eu fiquei sem meu pai e sem minha mãe! Agora que ele volta, você vai fazer assim com ele? Não, não, Tzatz, você tá tranquilo! Eu tenho que falar realmente o que aconteceu pra ele! Bom, filho! Você sabe que a sua mãe, ela perdeu a memória! Ela não lembra da resistência da gente! Ai, eu fui tudo... Todo esse tempo eu fiquei indo atrás dela! Saber o que aconteceu com ela! Como eu podia trazer a sua mãe de volta! Mas, infelizmente, eu... Não encontrei nada! Mas eu juro pra você que eu vou trazer a sua mãe de volta! Vou trazer ela completinha com a galera pra gente! Então, a mamãe... Você não... Você não conseguiu achar a Sarada? Não, eu não consegui trazer ela de volta ainda! Ai, ai... Ai, então a mamãe não vai voltar! Ai, eu já queria a minha mãe de volta também! Mas, pelo menos, você voltou, papai! Isso é o mais importante! É, filho! E agora eu quero saber de uma coisa! Será que você tá forte igual o seu avô falou pra mim? Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que mostrar! Ele tá forte mesmo! Ai, eu tô... Olha nas costas dele! Eu vou ver o meu avô! Não, não, não! Não mostre as minhas costas! Não mostre as minhas costas! Olha as costas dele, Boruto! Olha ali! Olha as costas dele, Boruto! O que você tem nessas costas, menino? O que... Pai, paixai! Pai, paixai! Pai, paixai! Não, entendeu? Essa é a verdade! E ele tá conseguindo treinar muito bem! Né, Saruto? É... É... Ai, meu Deus do céu! Não pergunta, não pergunta, não pergunta! Se você falar que você tá com um cajado igual o meu, eu não vou acreditar, filho! Ai, meu Deus do céu! Eu juro que eu não tô! Eu não tô! Ah, não tá? Não tô! Não tô! Não tô! Vai até os dois contra mim agora! Não tá, é? Não! Não! Não, vovô! Não, vovô! Não faz isso! Então você tá usando um terror contra ele pra educar ele, vovô? Tem que educar ele assim, né? Você tá usando essa técnica pra educar ele! Sério, isso? Lógico! Ele tem que... Você não sabe o que ele... Sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu a controlar os outros e ele ficava controlando o cara da venda pra dar sorvete de graça pra ele! O que você faz, Saruto? Não, é tudo mentira dele! Eu não controlo ninguém com o meu olho! Não, né? Não controlo ninguém! Não controlo ninguém! Eu nunca fiz nada de errado com o meu olho! Olha a cara dele! Você sabe, quando ele faz aquele sorrisinho pro lado... Ai, meu Deus! Então quer dizer que ele tá aprendendo todas as minhas habilidades certinho? Uhum! Que orgulho, filho! Meu Deus do céu! Agora você vai me mostrar tudo o que você aprendeu com seu avô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero ver o que você aprendeu! Ai, meu Deus do céu! Eu vou mostrar tudo o que eu aprendi pro meu pai agora! Agora, agora, agora você vai ver, papai! Ó, fica vendo! Fica vendo! Pra começar, o meu Teixeigan, ele não é mais o Teixeigan normal, vovô! Não, é papai! Ai, meu Deus! Papai, olha o meu Teixeigan, ele desenvolveu igual o seu! Ah, filho! Mas eu lembro! Lembro que você foi me ajudar a derrotar aqueles Otsugis lá? Então, já tinha visto isso! Ai, é verdade! É verdade! Ah, beleza, então! Olha o que aquele mocinho pegou lá dos Otsutsuki! Olha só o que ele pegou! Só que eu tive que pegar dele, senão ele ia usar pra ele! Você... Você... Pegou esse olho dos Otsutsukis? É... Na verdade, eu enfrentei um monte de Otsutsuki esses dias, papai! E eu acabei derrotando eles e pegando esse olho pra mim! E o meu avô não deixou eu colocar esse olho no lugar do meu olho! Briga com ele, papai! Sim! Por que você não deixou ele colocar o Renegão Dourado? Ele ia ficar muito mais forte! Ah, então o Boruto vai querer brigar comigo sobre isso! Então... Ele ia ficar mais forte, né? Mais forte que um Sharingan, né? Vocês são a mesma pessoa! Seus... Seus... Vocês... Igualzinho! Pai e filho! E o avô também! Os dois são... Os três são igualzinho! Ah! Vocês não entendem o perigo? Que perigo? Vocês não... Não... Não sabe que você tem que ter um... Você tem que aprender a ter um Renegão... Renegão... Pra você conseguir volei ou ser Renegão... Não adianta você pegar um Renegão... Que você não tem! Ah! Isso daí é papo furado, vovô! Ah! Eu tenho... Eu também acho que é! Olha só, então! Renegão Dourado! Ó! Você conseguiria fazer isso? Não, né? Claro que eu conseguiria! Não... Não... Vem com essa não, senhor Saruto! Não, não... Deixa ele, papai! Eu vou treinar... E eu vou ter um... Um Renegão Dourado... Mais forte que o dele! Você vai ver! Você vai ver! Ah! Eu também acho que ele vai ter! Vou errar o Sasuke! Eu acho que ele vai ter um Renegão... Um Renegão Dourado mais forte que o seu! Eu acho que ele é mais forte que você também já! Sabe, Boruto? Ah! Então o Sasuke é mais forte que eu! Lógico! Eu acho que ele é mais forte que você quando ele era uma criança ainda! O quê? É! Quando ele tinha dois anos ele já era mais forte que o grande Uchiha Sasuke! E também do seu pai, Naruto! Meu Deus! Por que vocês estão brincando? Eu sou mais forte que todos! Filho! Fica quietinho, por favor! Ai, meu Deus do céu! Tá! Posso mostrar então as minhas habilidades? Deu dois adultos! Vou mostrar as minhas habilidades para o meu pai agora! Ó, papai! Você lembra que eu tinha um Sharingan normal, né? Quando você foi embora, né? Sim! Eu lembro! Olha o cháinho! O meu Rinne Sharingan, papai! Você já tem um Rinne Sharingan com essa idade? Sim! 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 Mais uma coisa! Foi o meu avô que fez ele despertar, viu? Tá vendo? Não! É tudo... Tudo... Tudo normal, tá vendo? Mas fala pra ele, fala pra ele como que você fez ele despertar, colocando meu... Não, não, não faz isso! Não! Não faz o quê? Nada! Não faz o quê? Nada, nada, nada! Meu avô que fez ele despertar, foi mó legal! Ai, meu avô! Ai, meu Deus do céu! Tá, papai! Olha esse... O que você tá me olhando, Boruto? O que você tá me olhando assim? Eu sei que vocês estão escondendo alguma coisinha de mim, vocês dois, viu? Mas tudo bem! Papai, olha isso que o meu avô me ensinou! O Shidori Roxo! Nossa, é um dos meus golpes mais fortes, papai! Olha isso, vamos ver se você aguenta! Vamos ver... É, filho, o Shidori Roxo é um bom junto, é uma boa habilidade, mas você sabe, né, que o seu Rasenga de fogo é muito mais forte que o Shidori, né? Isso é mentira! O quê? É verdade! Senhor Boruto! O Rasenga sempre vai ser mais forte que o Shidori! Boruto, você andou treinando também, né? Que eu vi! Eu andei, você viu a minha forma que eu tô agora? É a minha forma base! Por que você tá na forma base falando isso? Eu até estranhei, eu até esqueci de perguntar isso! Eu perdi as minhas outras formas! O quê? Não, 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 não! Por quê? Eu tô brincando! Eu treinei tanto, o tio Sassi, eu consigo entrar na hora que eu quiser, sabia? Consigo entrar na minha forma branca, na minha forma azul, na hora que eu quiser! Não usa isso em mim, você sabe o que isso faz! Por que vocês só brigam, vocês dois? Eu achei que vocês se gostavam, mas vocês só brigam! Não é isso, não é brigar, a gente gosta um do outro, a gente é amigo assim, ele me chama de tio Sasuke, e eu chamo ele de Boruto, e é legal! Ah, e essa é uma novidade? Deixa eu chamar ele de tio Sasuke? Ei, ô Saruto! O que foi, vovô? Chama ele de Bolt! Bolt? Por quê? Chama, chama, chama! Ai, tá bom! Papai, o vovô Sasuke mandou eu te chamar de Bolt! Tio Sasuke sabe que eu odeio que me chama disso! Eu vou até aproveitar agora, e vou... Volta aqui! Eu vou até aproveitar agora, e vou falar com a minha mãe que eu voltei pra vila, porque, né, vocês estão me fazendo brigar muito hoje, meu Deus do céu! Eu acabo de voltar, vocês já estão brigando comigo! Ah, eu vou lá falar com a minha mãe, e depois eu volto, vai! Tchau pra vocês! Tchau, Boruto! Mas você vai voltar pra casa, né, papai? Vou, filho, eu vou dormir em casa hoje, fica tranquilo! Ah, tá bom, então! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, ele já foi, vovô! Ai, meu Deus do céu! Agora vai dizer que é minha culpa agora, por causa dessas coisas! Não, mas... Ah, não pode ser! Cadê? Eu sabia que você era vindo! O meu outro avô! Não, não, eu... Vovô, 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 vô, vô, vô! Naruto! Sasuke! Quanto tempo? Naruto! Vovô, faz muito tempo que eu não te vejo, vovô! Nossa, eu tô muito feliz! Faz muito tempo que eu não te vejo, faz muito tempo! Diga pra mim, vovô! A gente tá... Eu tava em uma missão muito complicada, você não sabe o que aconteceu! O que que aconteceu? Surgiu um inimigo muito poderoso! Muito! O quê? Muito poderoso mesmo, muito mais forte que a Kaguya! Eu já sei isso, é por isso que o Boruto tava atrasado, não é? É! É exatamente por isso! É por isso que meu pai voltou, então? Sim, seu pai voltou por causa disso e mais uma coisa! O quê? Eu sei que o Saruto tá forte, e que o Boruto é bem forte, mas esse inimigo, se não juntar nós quatro pra lutar contra ele, a gente não tem nenhuma chance de vencer! Ai meu Deus do céu! Peraí, esse cara é realmente poderoso mesmo? Você sabe que a gente é reencarnação de Ashura e Indra, né? É, sei, sei, sei! E o Saruto é do Hagoromo! Na verdade, meu pai! Eu não sou reencarnação de ninguém, não! Ah, tá, certeza que é de... do Ashura também e do Indra junto! Enfim! A gente vai ter que usar nossos selos, vai ter que mostrar nosso verdadeiro poder junto! Então a gente vai ter que se unir de novo, nós todos! Sim! Na verdade, eu acho que a gente deveria treinar um tipo de Jutsu, aonde a gente conseguisse emendar todos os poderes, porque, por exemplo, você usa o Susanoo, e eu uso o meu modo Bijuu, e a gente consegue ligar os poderes, então... Sim! Deve ter algum tipo de Jutsu, eu tava estudando, aonde dá pra ligar todos os poderes! Sabia que ele tava treinando ainda, tá vendo o Saruto? Ah, vovô vem aqui, o vovô, vem aqui, vem aqui, vem aqui! O vovô Shask, ele sempre falou que tava velhão, que nem conseguia entrar mais no seu modo Kurama, que nem sabia fazer mais um Hajenga mais, sabia? Ele fala isso porque eu sempre fui mais forte que ele! Ah, então... O quê? Não, não, não usa isso! Não, não usa isso! O quê que é isso, Sasuke? Essa aqui é a técnica que eu te falei esses dias, o Tenro, você lembra? Certeza que foi pra mim ou foi pra um clone? Ai, ai, desceu o clone... Tá, o Tenro é aquela técnica que um dia usaram em você, que você não podia usar chakra nenhum, entendeu? E cada vez que você usava um chakra, você queimava. Ah, e você tá usando isso? É, ele usa pra me educar, vovô, ele usa pra me educar! Você sabia? Ixi, vovô, vai, 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 vovô. Você aprendeu isso também? Ah, não, 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 três não agora. Três não, três... Vai, vovô, vamos atrás dele, pra deparar esses negócios. Ah, você não tá fazendo isso com o meu netinho! Três é demais, meu Deus do céu, esses caras não têm noção mais. Não tem, não tem, não tem maturidade desses três...